Oi, tudo bem? Oi, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindo ao nosso vídeo do canal número não sei qual. É, não sei também, perdi a soma. E onde a gente tá hoje? Na feira da madrugada, shopping feira da madrugada aqui em São Paulo. Chegamos cedo aqui. Já fizemos as compras. É, já chegamos cedo aqui e vamos passar pra vocês o preço de algumas coisas aqui. Se tá compensando, se não tá compensando em 2022, 2023. É, fiquei sempre fazendo o vídeo que eu comprei uns produtinhos pra cabelo. Tá aqui, inclusive? Sim. Depois a gente vai mostrar direitinho. Isso, e eu vou... depois eu falo o preço. É isso aí, vamos com a gente então, pessoal. Bem-vindo. Tô feliz! Comprei a mala. Nossa mais nova condição aí, ó. Tava cansado de carregar as coisas nas costas. Chique, né? Muito! Nossa, sempre tô com essa freirinha. E a gente tá indo pra agora, pra maior roda gigante da América Latina, né amorzinha? Vamos pegar um metrozinho aqui e ir correndo lá. Vamos pegar o metrô, vem com o nome. Vem. Vamos pegar o metrô, vem com o metrô. Vamos pegar o metrô. Vamos pegar o metrô. Vamos pegar o metrô. Obrigado. Ah tá. Olá. Sim. Nossa. Obrigado. Vamos pegar o cabelo de novo. E agora nós vamos entrar aqui na roda gigante e tirar uma mascarinha. É isso aí gente. Vamos com nós. Vamos ver a vista lá de cima como é. Vamos lá. 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 Maíches aqui. Allí. Que legal ó. Se acende aqui ó. Ele acende aqui no meio ó. A luzinha piscando. Isso à noite deve ficar topo pra caramba né. Ah lá. Cê muda o modo ainda. Vamos lá. Que legal. Essa mesa branca aqui no meio ainda. O engraçado que você... Se eu ando pro lado da Juliana. Negocio torço. Põe isso que vai tombar. Que graças foi interesada. O amor, você tá fugindo de mim? Você tá fugindo de mim? Deixa rir do negócio Olha sua bolsa lá Espera aí O que é que funciona? Tem que ficar do lado contrário Tem que dividir o peso Senão tomba Tô de castiga de você? Tô Que passada amorzinho? Muito Nossa, andamos bastante São Paulo a correria E agora a gente tá aqui no Natal Solidário Olha que bonita árvore lá atrás E LED Nossa, linda, olha E o urso aqui atrás da gente A gente vai tentar entrar ali na patinação agora de gelo Trouxemos dois quilos de alimento aqui Não possível E a gente vai tentar entrar ali agora, né amorzinho? Vamos, vamos tentar Então vamos com a gente, gente Vem E aí 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 Tá bonito ou não tá a praça aqui? Minto! Minto demais! Olha, olha! Verdade, gente, eu tava comendo aqui e esqueci de falar. Patinação no gelo é de graça. É só você fazer a doação de um quilo de alimento. Com um quilo de alimento você patina 20 minutos no gelo. Top demais, né, marzinho? O nosso passeio por São Paulo. E agora o próximo vídeo vai ser arraial do carro. Então, se você curtiu, deixe seu joinha, se inscreve no canal e aperte aqui na bolinha pra assistir o vídeo da arraial do carro. É, vem com a gente. É isso aí, pessoal. Vem com a gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.